Enquanto voluntários do Brasil todo se unem para salvar as vítimas do Rio Grande do Sul e os próprios gaúchos estão colocando a mão na massa para reconstruir o Estado rapidamente, o governo federal se mobiliza para combater fake news e atacar aqueles que tentam mostrar a verdade. Mas, como sempre, nós não vamos nos calar. Nós vamos continuar aqui mostrando a realidade que está acontecendo e como esse governo é incompetente, ineficiente e, principalmente, não se preocupa de verdade com os problemas da população brasileira. Em meio a uma tragédia, a gente vê realmente quem é capaz de resolver os problemas e quem é apenas capaz de propagar desinformação e acusar os outros de fazer isso. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês aqui. Vários vídeos que mostram a própria população do Rio Grande do Sul, como já fizeram lá em Nova Roma, reconstruindo aquela ponte, fazendo novas pontes, reconstruindo estradas e voltando, tentando voltar à vida normal. Enquanto o governo não consegue nem, ao menos, mandar recursos ou as doações que estão sendo feitas em todo o Brasil. Antes de começar, eu já lembro vocês aqui que o Mundo Polarizado é um canal que depende também do seu apoio para continuar existindo. Então, se você quiser colaborar, o nosso pix está sempre aqui na tela. É o mundopolarizado2021.gmail.com. Também tem o QR Code na tela. E vamos lá para as nossas notícias. Eu vou começar aqui, né, por essa daqui. Olha, voluntários da campanha de Lula atuam no WhatsApp para rebater fake news sobre o Rio Grande do Sul. Ao todo, são 13.490 pessoas distribuídas em 202 grupos para desmentir as principais notícias falsas. Olha, imagina se você botasse todos esses vagabundos para trabalhar, para arrecadar doação. Não precisa nem ir lá no Rio Grande do Sul, porque é lógico que eles não vão colocar a mão na massa. Vão para um ponto de arrecadação de doações, ajudar a carregar caminhão, façam as suas doações também, ajudem com campanhas no WhatsApp e nas redes sociais, divulgando o que as pessoas lá do Rio Grande do Sul precisam. Não, eles estão coordenados de forma voluntária para combater fake news. Antes de mostrar os vídeos lá do Rio Grande do Sul, os verdadeiros, né, eu vou mostrar para vocês aqui o que a Daniela Lima falou lá também na Globo News. E não espere coisa boa, né? Olha só. São três eixos principais, segundo os especialistas, tá? Eles têm ali, primeiro eixo é o de dizer que o Estado nada faz. Então, o que que eles usam? Que não faz mesmo. Então, se você vir isso, desconfie. O primeiro eixo de fake news, o Estado nada faz. O que que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. A palavra mestra, e aí eu vou pedir para você salvar esse termo, chama-se cauda longa, para quem estuda a internet, é civil, salva civil. Aí você vai dar uma olhada naqueles perfis de sempre, você sabe? Essa ideia está incutida em toda lá. É para dizer que o Estado é lento, que o Estado não chega, que o Estado é preguiçoso, que o Estado nada está fazendo. Cara, essa mulher é uma piada, né? Olha, eu vou mostrar para vocês aqui, então, a realidade, né? Ela está dizendo aqui que é fake news, que as pessoas estão fazendo isso, que tem um grupo de desinformação para tentar mostrar que o Estado é lento, que o Estado nada faz e que é civil que salva civil. Olha, é só isso que nós estamos vendo até agora. Os vídeos, por exemplo, das Forças Armadas são deprimentes, são vergonhosos. Se a gente tivesse uma guerra hoje, a gente estava perdido, né? E os vídeos que a gente vê de pessoas salvando são pessoas comuns que estão lá, empresários, pessoal do agro, toda essa galera que está lá ajudando. E as próprias vítimas, que já perderam tudo, mas continuam lá ajudando outras pessoas também. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, né? É, notícia da Folha de São Paulo. A aeronáutica vê dificuldade logística no Rio Grande do Sul e só entrega 80 de 1.500 toneladas de doações. É engraçado, por exemplo, que o Luciano Hang, o Pablo Marçal e milhares de outros empresários, pessoas comuns, caminhoneiros, que estão fazendo entregas de doações, que estão sendo arrecadadas no Brasil todo, não estão vendo dificuldade logística. Só a aeronáutica está vendo dificuldade logística. Bom, mas aí nós vamos para esse tipo de notícia aqui, olha só. Empresa Povo S.A. reconstruindo uma ponte em tempo recorde. Cara, preste atenção nisso daqui. Isso daqui é uma ponte de troncos, olha só. Provavelmente árvores que caíram ali com a própria chuva. Se não for, pode ter certeza que o Ibama vai lá para multar essas pessoas, né? Por estarem usando as árvores ali para reconstruir uma ponte. Mas a própria população se uniu e está fazendo uma ponte para reconstruir aqui o acesso à sua cidade. É no braço, é no braço. Não tem conversa fiada ali, olha. Trator do agro lá atrás, né? Está aí, olha. Aqui nós vamos ver outra ponte que foi feita em outra localidade. Vocês vão ver no vídeo aqui, pela paisagem e tudo mais, que não é a mesma. Apesar de ser parecida de madeira, né? De troncos com pranchões de madeira. É outro local. Então, preste atenção nesse vídeo aqui. Pessoal, para quem não acreditava, ó, eu estou aqui em Três Barras e essa turma que está aqui foi quem fez a ponte, ó. Olha lá. Isso mostra que quando uma comunidade é unida, você consegue. Ele está humilhado e fizeram essa passagem em dois dias. Dois dias, pessoal. Dois dias. Quanto tempo ia demorar para o governo fazer essa ponte? Aí vocês podem me falar, ah, mas é uma ponte de madeira. Parabéns a essa turma maravilhosa que acabou de fazer com que toda uma parte de Três Barras tivesse passagem. Parabéns, Cruzado. Obrigado, meu senhor. Parabéns. Então, você pode falar, ah, mas não é uma ponte de concreto igual a que o governo faz e tudo mais. Olha, quem é do interior sabe. Existem pontes como essas aí no interior que estão lá há um século, há décadas, né? E duram bastante. É lógico que é uma solução provisória. Mas o governo não faz nem a solução provisória. Se não fosse a população se unir, eles iam estar sem passagem. E isso dificulta a chegada de doações, a chegada de produtos que eles mesmos possam comprar, de materiais de reforma para as casas, tudo, tudo, né? Então, ambulâncias, tudo que seja necessário. E aí, nós vamos mostrar aqui como o Estado atrapalha ao invés de ajudar. Ao contrário do que a Daniela Lima fala, né? Preste atenção no que fala nesse vídeo aqui. Bom dia, pessoal. Pessoal, a gente, nós somos frente à Vila Cristina ali, de arrumar a BR-116, tá? Nós vamos arrumar nós, empresários, que a gente que está doando aí, que puder doar para fazer, para nós arrumar a BR-116, que o DENIT, previsão, sem previsão de arrumar, tá? Então, para nós rodar a rodovia aí, a gente vai, agora de manhã, a Fagundi, você manda uma escavadeira já para lá. Nós compramos o rachão da Fagundi também, vai ter umas 100 carretas de rachão para chegar ali. Então, hoje, vamos arregaçar, vamos botar a BR-116 ali, para ver se a gente arruma em três dias essa pista aí. Olha, eles querem arrumar em três dias a pista, que o governo não tem previsão de arrumar. E eles compraram ali o material adequado para fazer o restauro, eles têm equipamento adequado, tudo. Mas veja o que vai acontecer. Tá, pessoal. Então, só para vocês verem, eu botei aí no grupo aí. Daí já pedimos para várias empresas grandes que estão ajudando aí para nós ajeitar, tentar arrumar o mais rápido possível a BR-116 aí, para que não puder rodar sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Se puder divulgar isso aí para nós, eu agradeço. Um abraço. Agora o próximo áudio. Pessoal, mais uma informação triste de como o poder público atrapalha. Ontem desceram máquinas, retroescavadeiras, para abrir mais a estrada, porque estava tendo deslizamento, para ver um fluxo melhor nos veículos. Para os voluntários e caminhões descerem, para poder levar mantimentos. Olha, o Ibama, que está em greve, a Amazônia pegando fogo, faz quatro meses que eles não dão uma multa ambiental, eles estão lá para bloquear o trabalho das pessoas que estão tentando fazer alguma coisa positiva no Estado. Esse é o governo brasileiro. Esse é o Estado brasileiro. Vão falar que é fake news. A Globo News vai dizer que a gente está fazendo fake news. Mas aqui, olha, lembram da ponte de Nova Roma? Olha só, Nova Roma do Sul. Essa ponte aqui, que foi construída pela própria população, porque o Estado não teve capacidade, inclusive não foi fazer ainda a segunda ponte que prometeram fazer, está lá. Com toda essa chuva, a ponte resistiu. E na matéria aqui da Gaúcha... E na matéria aqui da Rádio Gaúcha, eles falam o seguinte, olha, não dormimos por três noites pensando na ponte, diz presidente da Associação de Nova Roma, que trabalha na liberação da RS-448. Voluntários que se mobilizaram para a construção de nova estrutura, agora removem volumes de terra e pedras na rodovia estadual. Olha só, quem que está trabalhando aqui para limpar a estrada e ajudar a passagem aqui? Os voluntários do Rio Grande do Sul. Os empresários, os mesmos que construíram a ponte e que provavelmente vão acabar sendo multados aí pelo Ibama também. Olha, o Brasil é simplesmente uma vergonha. Se isso daqui fosse na Europa, meus amigos, era isso que ia estar acontecendo. Seria algo muito semelhante. As pessoas estariam lá ajudando, trabalhando, reconstruindo as coisas o mais rápido possível e o governo apoiando, levando recursos, levando equipamento. Não, aqui, ao invés de ajudar, o governo atrapalha. E segundo a Daniela Lima, é fake news. Tudo fake news. Tá bom? Isso aí, agora eu quero saber a sua opinião. Curta o vídeo, compartilhe e nos vemos no próximo. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.